Olá, o que é o Hélio 3? O Neil deGrasse Tyson nos explica isso em um dos seus Twitters. Vem comigo! O Hélio 3 é um átomo virgem de hélio faltando um próton. O hélio com dois prótons e dois nêutrons é o Hélio 4. Tire um nêutron desse átomo e você terá o Hélio 3. O Hélio 3 é um dos elementos que emanam do Sol vindo no vento solar. Ele vem pelo espaço, fica alojado na superfície da Lua e fica lá. Então começam as ideias de mineração desse Hélio 3 da Lua para utilizar em reatores nucleares. Existem, assim, livros sobre isso. Existem planos inteiros sobre isso. E para isso, sim, precisamos de leis que decidam a quem pertence a Lua, a quem pertence os asteroides, quem tem o direito de minerá-los, por causa de ser mais barato, por qualquer outro motivo, se tem que ser compartilhado. Já se estão apresentando algumas leis quanto a isso. Mas, para o Neil deGrasse Tyson, ainda estamos na fase da descoberta. E isso é porque o futuro da exploração espacial não está só relacionado à engenharia dos astronautas, mas para o resto do que é a vida, para os artistas, os governos. Tudo isso tem que estar de comum acordo. E assim, transformaremos o que nós chamamos de espaço desconhecido no nosso quintal. Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like ou dislike se não gostarem. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.